Meu nome é Clayton, sou um dos sócios da empresa Network Telecomunicações aqui de Limeira, um provedor de acesso à internet. A Network, ela nasceu a princípio para fornecer acesso à internet, em meados de 2002, onde o único acesso era discado, e a gente veio para oferecer a internet à banda larga. Desde então, o que foi mudando foi tecnologia, veio do rádio, mudou frequências, a WDC e a Verti apresentaram o data center para a gente, veio fazer uma apresentação. A nossa preocupação sempre foi com a segurança dos dados, nós já vimos casos de data center que pegaram fogo, além do dano material, o pior é o dano para o cliente, o tempo que você leva para recuperar um site, depois de um desastre, o tempo de downtime do cliente. Então, vendo toda a segurança que traz o equipamento Verti, toda a solução do data center, que traz segurança, para a expansão é mais fácil a gente fazer uma expansão, tanto a preocupação que tem de monitoramento, ele tem gerência para tudo, a gente consegue ver o que está acontecendo, ou o que aconteceu em caso de alguma falha. Então, esse é um grande desafio, o Network sempre gostou de saber o porquê aconteceu, se ocorre algum problema, o que aconteceu para esse problema ocorrer. E a gente percebeu que nos equipamentos da Verti, na solução, nós íamos ter monitoramento de tudo. Acho que o principal mesmo é a gerência, a gente gosta sempre de estar remoto, olhando o que está acontecendo, e a gente percebe que, por exemplo, no ar-condicionado, a gente consegue ver temperatura, eles se conversam, eles têm um protocolo que eles mesmos conseguem conversar, um trabalha um pouco. Então, toda essa gerência, tanto de no-break, até mesmo nós tínhamos uma solução de no-break, nós trocamos toda ela para a solução Verti, pela facilidade e gerência que ela traz hoje. Tecnicamente, foi a facilidade de ampliação. Tudo tem muita facilidade quando precisa se ampliar, com os equipamentos da Verti. A gente percebeu isso, a facilidade de ampliação. A gente bate muito com a gerência, a gerência e a facilidade de ampliação no futuro. Bom, foi bem tranquilo. A equipe que a WDC traz, esse datacenter é uma integração de várias empresas, e é legal que o integrador veio para a empresa para realmente fazer a integração. A gente não põe a mão em nada, eles se viram. Foi muito tranquilo nessa parte. Nós tínhamos já um datacenter feito do nosso modo, nós montamos um datacenter nessa nossa nova sede. Depois que nós conhecemos essa solução, a princípio eu falei para o pessoal, eu não sei se eu tenho espaço para a gente fazer um novo datacenter. Nós íamos precisar de mais espaço, que o datacenter que a gente construiu já não ia dar para o novo serviço que vem em TV por assinatura. Andando pela empresa, no dia da visita da WDC, o pessoal viu uma sala vaga, que a princípio a gente ia montar algo futuro, e acabou sendo, elegemos aquela sala para ser o nosso novo datacenter. Nessa sala ela estava preparada para receber pessoas. Aí o pessoal trouxe os integradores para ver o espaço, e eles nos ajudaram nessa parte de, como a sala precisava. A parte nossa mesmo foi muito pouco, porque a gente teve que trabalhar ou contratar uma mão de obra, porque o resto foi tudo resolvido pelo pessoal da WDC. Então a gente teve muito pouco trabalho. Isso é importante porque não é o nosso negócio. A gente tem que gastar forças ali com acesso à internet, novos produtos, e a WDC veio e resolveu isso para nós. Eu venho acompanhando o datacenter, a evolução, a instalação dos equipamentos. Até mesmo ontem eu entrei, que alguns equipamentos foram ligados, eu até me surpreendi que eu não imaginava que tinha tanta gerência. Um exemplo é a régua de energia, eu sei quanto consome cada régua. Isso eu não sabia que na apresentação, não tinha nem visto isso. Eu achei muito legal isso. Então, para a gente, a gente se surpreendeu com o acabamento, com a estrutura dos racks, de onde a gente vai instalar nossos equipamentos. Tem alguns racks que a gente coloca em equipamento, o equipamento acaba tombando, porque ele não é tão forte quanto um rack desse. Até mesmo parte de ar-condicionado, que a gente usa ar-condicionado caseiro. Isso é profissional, então tem todo um controle de umidade. Então, a gente se surpreendeu porque a gente comprou. O datacenter traz para a gente uma segurança por ele ter todo esse monitoramento, parte de incêndio. Se ocorrer um incêndio, ele já tem equipamentos que tomam conta de acabar com o incêndio, que isso é uma grande preocupação, porque dentro de alguns servidores tem dados de clientes que, para voltar, vai demorar pelo menos 48 horas. As empresas hoje do nosso segmento, que tem um datacenter, uma, ela tem que se preocupar com segurança, de conteúdo, incêndio, gerência. E o interessante desse datacenter é que eles são totalmente modulares. Se eu quiser crescer um rack, é possível. A gente consegue crescer um rack. Se eu quiser crescer porta ótica, é muito tranquilo. Isso foi um negócio que nos encantou no momento da apresentação do produto. Que um simples, passar um, dois cabos, consigo ampliar 12 portas óticas. Essa parte de locação, que a WDC nos propôs, viabilizou a gente conseguir comprar um datacenter profissional. Porque hoje, tudo que a gente faz é caseiro, a gente faz do nosso jeito. E esse é o padrão operadora mesmo. Então, esse tipo de modelo fez com que a network conseguisse investir nesse novo datacenter. Atacenter. 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 Atacenter.